Eu acho que é um avanço que o Brasil está conquistando. O julgamento sobre a lei da ficha limpa também repercutiu nos discursos no plenário. Confira agora esse e outros assuntos debatidos pelos senadores. O senador Pedro Simón sugeriu à presidente Dilma Rousseff que adote a ficha limpa também nas indicações para cargos do Executivo. Para Simón, essa seria a melhor resposta às notícias de que membros da Comissão de Ética Pública serão afastados por defenderem a investigação do ministro do Desenvolvimento, Fernando Pimentel. De acordo com o senador, o ministro Jorge Age, da Controladoria Geral da União, vai apresentar à presidente uma proposta de regulamento que exige ficha limpa para quem ocupa cargos no governo. A proposta do seu ministro, minha presidenta, que lhe levará, a senhora assine. E seria o grande momento de assinar agora, em cima da decisão do Supremo. Para então, sim dizer, o Brasil mudou. E darmos palmas ao Supremo a este Congresso pela decisão lá atrás e, de um modo muito especial, a presidência da República. Senadores criticaram o contingenciamento no orçamento da União anunciado pelo governo esta semana. Vanessa Graziottin disse que a economia para cumprir o superávit primário prejudica os investimentos no Brasil. A experiência concreta ensina que o saldo primário feito para pagar juros, sob a justificativa de que é necessário manter a relação dívida-PIB num patamar baixo, é um sério obstáculo à realização de suas demandas ao setor público, educação de qualidade, saúde, habitação, valorização do funcionalismo, entre tantas outras. Para o senador Aluísio Nunes, os cortes tornam o orçamento uma peça de ficção. É um exercício de espírito ao qual o Congresso se dedica, convencido de que esta é, e é mesmo, a razão de ser da representação popular, promove amplas discussões, só que não vale. Esse esforço todo, essa mobilização toda, não vale. Porque, passados dois meses da aprovação do orçamento, o governo resolve congelar, anular, cortar 55 bilhões de reais. Já o senador Randolfe Rodrigues disse que o pessoal é contra o projeto que institui a previdência complementar do servidor público. De acordo com o senador, a previdência pública não é deficitária e tem por finalidade dar segurança e tranquilidade aos servidores. A criação de um fundo de pensão, ao contrário do senso, é a privatização da previdência pública e significa exatamente o contrário, significa a flexibilização, a neoliberalização do papel do Estado, o afastamento do Estado da sua responsabilidade em garantir a previdência pública para os seus servidores.